Música Desde que o nosso olhar cruzou Não esqueci do arrepio que sem mim causou A noite é fria e eu quero seu calor Foi no rolê que a gente se conheceu Eu serei sua se você for todo meu Só prometa que não vai me causar dor Meu amor, eu estou louco pra te ver Esqueço que essa gente vive a dizer Minha açúcar gostosa, preta melanina O teu jeito me mata Sorriso me fascina, admito, sou pleia Por ti mudo tudo Com essa morena me sinto sortudo Já não tem como, eu te dou tudo Tu és a minha mulher, a mais bela do mundo Então qual é a sua?